Eu sou o Léo Ribeiro, aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês. Nossa, luzona branca na cara, né? Então, gente, final do ano chegou, hoje é o último dia do ano, eu não pude deixar de trazer um vídeo novo pra vocês. E eu estou trazendo um vídeo que vocês estão pedindo pra mim desde lá de 2014, pra eu fazer um vídeo da minha coleção de perfumes, da minha coleção de fragrâncias para vocês. E hoje eu decidi, da forma mais espontânea e ao vivo possível, mostrar pra vocês contratipo, perfume importado, perfume nacional, eu vou mostrar pra vocês todos os meus perfumes. Eu vou mostrar pra vocês a minha coleção. Então, se você está chegando aí ao vivo agora, vem junto comigo, vamos compartilhar esse momento aqui com vocês. E vocês vão perguntando aí, eu vou estar lendo aqui na tela e eu vou respondendo pra vocês. E se você ainda não está vendo, você, né, que aí não está vendo ao vivo, está vendo depois, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Anderson, Fafá Almeida, oi pra vocês. Vamos lá junto conferir a minha coleção. Aqui está a minha baguncinha, gente, de roupa de academia e tudo mais. E aqui está a minha coleção. Oi, José Miguel Oliveira, tudo bem? Boa tarde pra você. Alexandre. Oi, Léo. Feliz ano novo, Déjà. Feliz ano novo. Bora lá agora ver mais dessa coleção de perfume meu. Bem, gente, aqui embaixo fica uma coleção de perfume que eu coloco os que eu menos, assim, acho, vamos dizer assim, é os perfuminhos que eu acho mais, assim, que eu vou usar no dia a dia. Você entende? É o perfume que eu vou usar com mais frequência. É os perfumes que eu não vou usar, assim, para momentos de ocasiões mais especiais, em ocasiões, assim, que a gente deixa para ir para uma festa e tal. Olha, gente, até o Júnior Barreiros está aqui, tudo bem, Júnior? Raul, Cecílio. Bom, gente, estou falando oi para vocês aqui. Nosso vídeo é só falando oi e nós não vamos chegar de fato aí mostrando a coleção para vocês. Aqui de início, gente, olha só, fica o meu 300km por hora da Avon. Muitas pessoas aí têm preconceito com esse perfume, mas ele é bem gostosinho mesmo. Eu sinto uma nota de flor de laranjeira nele. Não a fruta em si, e sim aquele floralzinho que a flor de laranjeira transmite e eu gosto muito. Esse é o primeiro que eu deixo aqui, eu deixo os Avons meio juntinho. Pessoal, não repara na poeira porque é complicado. Se a gente ficar todo dia tirando poeira de perfume, a gente não vence. Tem um Black Essential Night, acho que se pronuncia assim corretamente, também da Avon, que eu gosto muito, é um perfume masculino aí, que dá para usar no dia a dia tranquilamente. Eu tenho esse doce balanço que eu ganhei de um amigo secreto, um amigo secreto de youtuber que teve aí, que é da linha mulher e poesia também da Avon. Está só um restinho dele. É feminino, mas eu uso ele porque, como eu sempre digo aqui no meu canal, para mim não tem esse de perfume feminino, masculino. Se você gostar do cheiro, é isso que importa. Se fosse mudar a sexualidade de gosto de perfume, meu pai então seria já também gay, já que ele também gosta muito de perfumes aí feminino. Tem esse aqui da Corês, como vocês já sabem, eu não gostei muito desses perfumes. Olha só, eu usei até muito por não ter gostado muito. Tem esse aqui, o Asian Blue, da Corês, várias pessoas pronunciam de uma forma e outras pronunciam de outra. Tem esse aqui também na minha coleçãozinha. Tem esse aqui que me surpreendeu muito, que é um contratipo da Entite, é um de Toilette. Esse aqui é o Actual Sports, é contratipo de algum perfume que eu não estou lembrando agora qual é. A tampinha dele é bem, vamos dizer assim, vagabundinha, diga-se de passagem, mas ele é bem gostosinho mesmo, masculino para você usar no dia a dia, no dia a dia que vai fazer o maior sucesso. Esse aqui, gente, é meu xodózinho da Vitória Secret. Eu amo, eu amo esse cheirinho, é o coconut sunset, eu acredito que não está mais à venda. Eles tiraram de linha, vai fazer um ano já que eles colocaram aí para o pessoal. Gente, é um perfume tão gostoso, é um perfume assim de... é um verão mais adocicado, sabe? É um cheiro que, nossa, nota 10, eu gosto bastante, é um cheiro de coco, mas um cheiro de coco muito gostoso. Já estou com dó, porque olha só, já está acabando o meu frasquinho. Eu deixo aqui também esse desodorante, hashtag urbano da Natura. Eu uso ele como perfuminho para ir à academia, para correr, fazer algum tipo de esporte. Eu ganhei esse aqui, gente, do meu parceiro, Kyushia Chiang Shui, ou seja, japonês, coreano, desse pessoal aí. E é um perfuminho bem gostosinho mesmo. Ele me lembra muito aquela linha da Calvin Klein, o Calvin Klein once, se não me engano. Ele é bem gostosinho, eu uso também para ir para a academia. Nessas ocasiões, assim, de esporte. Eu tenho esse aqui, o Just Man, também da Entite, que é gostosinho, que lembra um perfume da Carolina Herrera. Então, a projeção e uma fixação bem fraquinha, mas é legal. Olha só, gente, o Dolceto, acho que é contra o tipo do Dolce Caban masculino. Praticamente acabou, né, gente? Já vou até tirar esse frasco daqui, que já deu para ele. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. O Danilo Silva está aí a viva, estou vivo sim. Pois é, gente, não vou abandonar vocês, não. Pode ter certeza que pode demorar, mas eu vou estar aqui. Mas eu vou dizendo para vocês que estou acompanhando os vídeos dos meus colegas aí do YouTube. Júlio Barreiros, por exemplo, eu acompanho todos os vídeos dele. O cara nasceu para isso e eu amo assistir os vídeos dele. De outras pessoas também, estou sempre ligado em lá. O Marco César, Léo, você acha o Mengalbe parecido com o Plentino Egoíste? Eu não conheço esse Plentino Egoíste para te falar, mas se eu tiver o conhecimento, eu vou responder você depois. O Reinaldo disse, olha lá, Léo, estou querendo comprar um Silver Centro. O que você acha dele? Eu acho ele maravilhoso, ele tem cheiro de house, house de uva verde. Gosto muito dele. O José Miguel desejando feliz ano novo, feliz ano novo para você, Miguel. Está acabando o ano, minha gente. Bem, vamos lá. O Danilo Silva comprei o Egeo Choque só por causa dessa resenha. Que legal, eu amo ele. Ele está aqui em cima, agora eu mostro e falo mais dele para vocês. A Fafalmeida, Léo, estou de olho no Cuide-se Bem de Morango. Amo ele, meu queridinho. Já vou mostrar aqui para vocês. Olha só aqui, Léo, Cuide-se Bem, faça isso por você, Morango e Leite. Gente, toda vez que eu passo esse Bar Splash aqui, as pessoas acham que eu estou com um perfume fortíssimo, com um perfume de potencial elevado. E é esse Bar Splash aqui da O Boticário. Mas o Boticário está subindo os preços aí. Eu acho que deveria dar uma baixada aí, economizar aí no marketing e deixar o preço mais acessível para nós clientes. Pur Blank, que é o meu xadalzinho, que eu gosto muito. Nossa, deu uma cansada isso, porque eu estou correndo 5km por dia, hein, gente? Estou com o Pur Blank aqui da Avon. Gosto muito, já sumi a tampinha dele. É um perfume que, se falar para mim que é um perfume importado, de uma linha aí mais chique, eu acredito. É incrível esse Pur Blank aqui da Avon. Tem o Vodka Pink também, que veio com a tampa toda estragada, com a caixa detonada. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu entrei em contrato com o site da Paris LZ e eles simplesmente me ignoraram, não entrou em contato comigo. Eu estou com esse aqui. Eu até esqueci, acho que é o Flower Bomb, o contratipo dele. É muito parecido mesmo, é gostosinho. Está aqui também. Tem esse outro aqui, que, se falar para mim que é uma fragrância de perfume importado, eu vou acreditar. Olha o Samuel Arocho aqui, o Sr. Léo, Sr. N. Léo, está sendo um dos melhores. Agora eu vou mostrar eles para vocês. Então, esse Forever Infinity, gente, é maravilhoso. Se alguém falar para mim, antes de sentir ele conhecer, falar que é um perfume importado, eu vou acreditar, porque ele é muito, muito gostosinho mesmo, bem diferenciado aí da lenha da Avon. Tem o Faraway Gold também, que tem uma pegada aí mais de baunilha. Está mais para sentir uma baunilha negra que qualquer outro tipo de baunilha aí do mercado de essência. O Sr. N. Amber, que é um xodózinho meu também, é quase um cheiro da minha pele. De tanto que eu uso esse perfume, já estou no segundo frasco, olha só, já está acabando o menino também. Direto no site da Natura, tem promoções maravilhosas de R$44,40. E eu acabo comprando ele. Eu tenho esse e tenho ele, o tradicional também aqui, na minha coleção. Cheiro muito masculino, masculino muito gostoso. Gente, isso aqui foi uma surpresa, mas uma surpresa tão positiva desse ano de 2017. Eu até queria fazer um perfume de top 10 de perfumes de 2017. O que vocês acham? Se vocês acham que eu devo fazer, me diz aí nos comentários que eu, se eu ver que o pessoal está querendo muito, eu vou fazer para vocês. É esse VIP da Petúnia. Não sei se vocês conhecem esse perfume, gente. Eu nunca vi um perfume importado, eu nunca vi um perfume nacional. Eu nunca vi uma outra fragrância com cheiro tão gostoso igual desse perfume. E se eu paguei R$30,00, foi muito, gente. Eu achei lá no Carrefour. Corra lá no Carrefour e veja para vocês verem lá. Tem várias fragrâncias da Petúnia. E esse perfuminho é muito, muito gostoso mesmo. É um perfume masculino que você pode usar tanto de dia, pode usar de noite, que ele vai ter ali o seu lugar e vai mostrar a sua presença. E eu estou muito, muito fã desse perfume. Se eu pudesse, eu colocaria ele no máximo ali, para não falar que eu vou colocar no top 2, no top 3 ali do ano de 2017. Uma outra fragrância que me deixou muito feliz, que eu fiquei muito, muito, muito surpreso mesmo. E eu já vou logo providenciar uma outra. Um outro frasco desse é da Fitoderma, é o Paradise. Gente, esse perfume é idêntico à L'Avia Belle da Lancome. É assim, inacreditável. Claro que a projeção e a fixação é maravilhosa, mas a semelhança é assustadora. E eu estou gostando muito dessa senhorinha aqui. Vamos dizer que é uma senhorinha, com essa tampinha rosa, com esse líquido. Eu acho já o frasco lindo. Essa junção de cores maravilhosa. E eu gosto muito, muito, muito desse cheirinho. Mesmo porque ele é muito parecido com a L'Avia Belle. Um outro perfuminho que eu tenho aqui para me usar no meu dia a dia, pós-banho, para ir para a academia ou para praticar algum esporte. É da Seninha Avô Encando, que é o Irresistível, a Flor da Pele, Pink Buquê e Amber, o Spee Corporal Perfumado também, de 200ml. Que veio e fez e cumpriu o que a propaganda diz e é muito gostoso mesmo. Aqui no fundo, gente, tem o 015. Nossa, tenho até que usar mais eles. Mais eles, por quê? Porque eu tenho dois 015. Eu tenho um 015 Vegas, que eu acho muito gostosinho. Oi, Max Castelluber. Castelluber, tudo bem? Fica ligado aí no vídeo que ainda tem muita fragrância para eu mostrar para vocês. Tem esse 015 tradicional também, que é gostosinho para usar aí no dia a dia. Vou dar uma acelerada. Gente, eu tenho esse perfume aqui porque é para cabelo. É o Reperfume, é o Black Sugar da Pink Sugar. Quem me conhece sabe que eu sou viciado nos perfumes doces, que eu sou uma formiguinha aí nas fragrâncias docinhas. E eu tenho esse aqui para borrifar no cabelo, eu acabo borrifando no corpo mesmo, porque é muito, muito gostoso mesmo. Tem esse outro aqui, Alegria Flor da Pele Pitanga, que na verdade tem cheiro de laranja e é muito gostosinho. Tenho até que usar mais ele. Pessoal que está desejando um feliz ano novo, feliz ano novo para vocês também. Que o nosso 2018 seja sensacional. Cheio de fragrâncias novas e resenhas legais para vocês. E tem mais gente, antes de eu mostrar o próximo perfuminho, eu quero dizer para vocês que eu estou com um Instagram só para falar de perfume. Eu fiz hoje, chama Perfumes ao Leo, ao mesmo tempo que é metáfora, ao mesmo tempo se diz ao meu nome que é Leonardo. Então me siga lá, arroba Perfumes ao Leo, sem acento. Me siga lá que eu vou seguir de volta, vou estar sempre postando mais sobre minhas fragrâncias e tudo mais. Esse aqui também foi uma surpresinha para mim, que é o Essence da Juliana Paz. Gostosinho que só. Um frasco moderninho aqui, é vazado. E eu gosto muito dele, vocês encontram ele lá na Renner e é sensacional. Tem um outro da Juliana Paz, vou mostrar aqui para vocês, que eu uso direto. Ele é mais forte, esse aqui é mais para você usar no dia a dia. E esse aqui, gente, nossa, esse aqui eu tenho só elogios para esse perfume. Se me falar que ele é importado, sem eu conhecer esse frasco, esse perfume antes, eu acreditaria. Você pode usar ele de noite, que ele é muito gostoso, é sensacional. Então, se você está à procura de um perfume bom, barato, nacional aí para usar nas noites, esse Juliana Paz. Juliana Paz por Juliana Paz, a tampinha preta, é muito gostoso mesmo. Pode comprar aí no escuro, na cega, que você vai gostar. Um outro que eu tenho da Fitoderma, gostosinho para usar depois do banho, é esse aqui da tampinha verde água, é o Tara. É a mesma coisa do... ele é contratipo de um perfume da... do Boticário, da Tati. É o Tati, do Boticário, só que três vezes mais barato. E eu tenho esse outro aqui também, da Fitoderma, que é o Apaixonada, que é um floral muito gostoso. E eu recomendo para você que gosta de passar um perfuminho aí mais tranquilo, depois do banho, até mesmo para dormir. Eu tenho esse aqui, Vodka Love, que é o contratipo do perfume Fantasy, da Britney Spears. Gostosinho também, está aqui na minha coleção. Esse aqui, que eu não sei o que eu vou fazer, é o Ivete Sangalo Avon, porque a dona Ivete saiu da Avon já tem anos. Ela já foi para a Jequiti, que ainda eu não conheço esse perfume da Jequiti, eu quero conhecê-lo ainda. E está acabando e eu estou com dó, porque quem me conhece sabe que eu sou fãzão da Ivete Sangalo. E eu não vou ter coragem de jogar fora esse frasco. Me diz aí o que vocês fazem aí com os frascos de vocês, depois que acaba o perfume. Tem esse Giulie, que é o E.D. Toilette, da Marquentite. É o contratipo do Angel. E é incrível, incrível, incrível mesmo a semelhança dele com o perfume Angel, da Thierry Megli. É assustador, é muito forte, a projeção e a fixação dele é assim, monstruosa, de boa. Então, se vocês estão em procura de um perfume contratipo do Angel, do Thierry Megli, que seja bom de verdade. Esse Giulie do E.D. Toilette, vocês vão encontrar aí a semelhança certa dele. Vocês encontram, se eu não me engano, aí no site das lojas americanas. Eu tenho esse aqui, o Lady Black Dress, que decepcionei, não gostei muito. Tô tomando banho com ele pra ver se, né, acaba logo e exala um pouquinho de cheiro. Não gostei, me decepcionei com ele. Tem esse aqui também, que tá uma poeira que só, tá um pouquinho só dele também. É o perfume da Puma que eu ganhei da minha sogra. Acho que já tá vencido já há um bocado de tempo. Mas como eu guardo direitinho, acho que não tem importância aí de vencer, que eu vou continuar usando ele. Esse perfume é o XS Pore Home, eu de Toilette 100ml. Ele é tão lindinho, gente, ele vem com esse couro aqui. Eu tentei que usar mais ele, tem um gostinho, gostinho, ó. Um cheirinho muito bom. E ele é contratipo no perfume também, da Carolina Herrera. Só não estou lembrando agora qual é. Além de ser lindo, ele tem um cheiro muito agradável. Eu comprei esse aqui, ó, o Aqua Vibe Dança da Avon. Achei lindo esse frasco. Cada flor, cada fruta aqui, demonstra a essência que você vai encontrar aqui dentro. Mas ele é bem fraquinho, ele é bem... Aguinha de cachoeira, sabe? Imagina as frutas caindo lá no rio, as folhas, as flores. E aí vai ficando aquele cheirinho ralo dentro da água e vai descendo pela cachoeira. Esse é o cheiro que vocês vão encontrar aqui no Waika Vibe. Quero mandar um abraço para o Adriano Medeiros, a Kelly Wilson, a Nandes Marques. Desejando aí, feliz ano novo. Obrigado, pessoal. Feliz ano novo para vocês também. Vamos que vamos. Próximo perfume é o Black Mark. É o Ferrari Black, gente. É o contratipo do Ferrari Black e da marca Lux Star. Recomendo. Se você quer um perfume que dure meia hora, uma projeção de 10 minutos, compre. Resumindo, a missa dele. Tem um bote camis. Eu conto o tipo do 2x2 feminino, se eu não me engano. Gostosinho também. O Unbox Play dizendo que lixo de canal. Pô, Unbox Play. Que pena, amigo. É só você sair daí, desescrever e curtir outro canal que você goste. Não perca tempo aqui não, amiguinho. Porque aí fica complicado para você. Se você acha lixo, tem outros que vão gostar e vão continuar aqui no canal. E eu vou continuar mostrando aí para o pessoal que acaba gostando aí do meu canal. Tem o Vitória Secret, que é o Sparkling Citrus Limonscape. É muito gostoso mesmo. Um cheiro de limão, doce, com coco. E eu gosto muito, muito, muito desse Bar Splash. O Sex and Woman Night é contratipo. Eu esqueci, gente, agora do perfume importado. Que esse perfume é contratipo. Mas o meu parceiro tem e falou que é muito, 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 muito parecido mesmo. O Danilo Silva, poxa, para que isso? Não, Danilo, relaxa. Tem para tudo e para todos nesse YouTube. Esse aqui eu até perdi a tampa dele, gente. Eu tenho ele anos e anos, acho que cortou uns 4 anos. É cheiro de baunilha com cereja. E não dá, gente. Não dou conta. Não gosto mesmo de cheiro de cereja. E eu vou ver quem gosta, senão eu vou acabar borrifando no meu carro mesmo. Ou aqui em casa como home spray. E está aqui, esse perfuminho aqui, que eu já tenho aí um bocado de anos. Esse Pink Ice é muito similar ao Pink Sugar, mas ele tem a sua identidade. E é muito gostosinho mesmo, que é o Pink Ice. Que é essa tampa toda diferentona, coloridinha aí com o seu degradê. Um outro perfume aqui da Corrês. O Corrês, cada um, né, diz de um jeito. Bem, gente, como eu digo, né? Quase uma água de chuchu. Muitas pessoas são apaixonadas, né, nesse perfume. Tem o Vodka Night também, que eu gosto muito dele. Está até acabando. E é isso, gente. Deixa eu só ler aqui mais o comentário de vocês. Ó, gente, não liga não para os comentários ofensivos. Vamos focar aqui no que a gente gosta, não é mesmo? Vamos focar aqui nos perfumes, nas fragrâncias. Agora, bora subir e conhecer as fragrâncias que estão aqui em cima, que é mais importado. E perfuminhos que eu uso mais, assim, em momentos especiais. Eu tenho um Cocorico, gente, que eu gosto muito. Eu acho que já deve ter vencido esse perfume também. É um perfume mais forte, um perfume que tem mais presença. Um outro perfume, gente, que eu estou encantado, que me surpreendeu nesse ano de 2017. É esse aqui, o Legrande da Fiorutti. É um contratipo também. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Porque a memória do Sr. Leonardo aqui dá uma bugada. Que é tantos perfumes, mas eu estou tentando... Selvagem, salvagem. Acho que se diz assim, salvagem o perfume contratipo dele. Eu não conheço o importado dele, mas é o contratipo dele. É muito gostosinho. Olha só, eu já usei bastante dele. Aqui está o Todo Dia Cereja Avelã. Achei tão fraquinho, mas é gostosinho também. Agora, esse aqui, gente, eu preciso louvar ele. Eu preciso dar um destaque para ele. Além de ser um frasco diferente e bonito, de ser um frasco simples e ao mesmo tempo chique, o cheiro dele é muito gostoso. É o Homem Madeiras da Natura. Gente, várias especiarias. É um cheiro assim que toda vez que eu passo eu recebo elogios. As pessoas gostam de elogiar esse perfume, viu? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de elogiar e tudo mais. Mas esse aqui, a galera elogia. E eu estou amando esse perfume de fato. Eu vou colocar aqui atrás, porque senão... Não vou conseguir mostrar os perfumes que estão lá atrás para vocês. Vou tirar esses aqui que eu já falei para vocês. Olha só. Tem esse aqui também, que é o Frescor X Açaí. Muito gostosinho mesmo, gente. Muito bom mesmo. E assim, dia a dia, ele bomba. Ele arrasa. Vou mostrar mais para vocês aqui. Deixa eu continuar lendo o comentário para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, agora... Agora vai dar tudo certo, gente. Tinha uma pessoa aqui que estava mandando só comentários negativos. E a gente quer começar aí 2018. Eu sei que ainda falta pouco para a gente entrar. Mas já vamos considerar 2018. Com o pensamento positivo, vamos entrar aí com coisas boas, né, gente? Vamos fluir coisas boas e deixar o negativo de lado. Não liga, gente, para a poeira, porque não dou conta também de tirar a poeira sempre. Eu tenho esse aqui, o decibel, que muitas pessoas não gostam. Fala que tem cheiro de defunto, cheiro de velório, cheiro de coisa velha. Mas assim, eu amo esse microfoninho, gente. Eu amo esse cheirinho. Eu gosto muito desse cheiro. Eu sei que tem algumas especiarias aqui que é sensacional. Minha tampa já roda, ó, gente. Mas não sei se é um defeito ou se é assim mesmo. Eu gosto muito dele. É o decibel aí da Azarro. Um outro que eu tenho aqui é o Kayak Tradicional. Que quem me conhece sabe, eu já até falei, gente. Que ele é o primeiro perfume que eu tive aí na minha adolescência. Que eu não conhecia muito de perfume. Então, para mim, só existia esse perfume aqui. E eu gosto muito dele, desse Kayak Natura. Me diz aí, ou se é só eu que acha que a Natura mudou aí. Deu uma enfraquecida no Kayak. Estou achando que está bem mais fraquinho ele, gente. Eu achava ele melhor antes. Tem um Kayak Uber também. Esse perfume é a cara do meu irmão. Meu irmão não vive sem esse perfume. É muito gostoso mesmo. Deixa eu chegar para trás aqui. Os meus perfumes não vão acabar quebrando. Vidro com vidro. Ainda mais em cama macia. Pode acabar quebrando. Esse aqui também, gente. Eu estou amando ele. Esse aqui da Fiorut. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dele. Poxa, não tem o nome dele no frasco. É esse coração aqui, gente. Olha só. Ele é muito gostoso. Ele é o contratipo do Chloé. Você pode usar ele no seu dia a dia, que não vai abafar perfume de ninguém. E é um perfume muito agradável e muito gostoso mesmo. Olha aí, olá, gente. Filmando para vocês. Um outro aqui, que é o contratipo do Tedermez. É o Vótico The Time. Gente, meu favorito. Acabou. Já quero outro. Perfume sensacional. Me diz aí vocês se também é um dos perfumes favoritos de vocês aí, da coleção de vocês. Eu amo esse Vótico The Time. É quase uma segunda pele minha, de tanto que eu amo ele. Ele acaba e eu já estou comprando outro. Deixando de estoque aqui. Paris Elyse, parabéns. É o Tedermez purinho esse perfume. Eu amo. Amo, amo, amo. Nunca vi um perfume tão crescido igual a esse. Um outro aqui, da Fiorut. Saímos da Paris Elyse, voltando para a Fiorut. É o Majestic. É o Anjo Demon. Contratipo Anjo Demon. E é idêntico. Idêntico. Esse perfume é maravilhoso, sensacional, pelo custo e benefício dele. Estou aqui com outro Cioraine também, gente. Esse aqui é o tradicional, olha só. Comprei por R$44,90. Preço muito bom aí. Da Natura. Eu tenho o Black Caviar For Men, da Paris Elyse. Bom cheiro dele, mas na minha pele ele não tem uma fixação, uma projeção muito boa. Olha aqui os meus Egeus. Eu tenho o Egeus Choque, que é docinho. Como vocês viram, eu amo perfume docinho. Eu tenho o Egeu. Gente, antigamente eu achava esse Egeu tão forte, tão gostoso. Hoje em dia, eu passei no Natal, ninguém sentiu nada. No outro dia, a gente foi fazer um almoço e assim, cheirinho de quase nada. Uma fragrância bem leve, uma fragrância que não tem um cheiro sensacional como tinha antes. E esse Egeu Men, ele era sensacional. Por isso que eu acabo, gente, usando esse perfume aqui, o Egeus Choque, porque tem um docinho, tem um cheirinho mais forte. Mas o Egeu de antigamente era mais gostoso e eu era muito, muito fã. E eu acabei aí ganhando ele de Natal e senti essa diferença. Tem esse aqui, o Nuts Malvels. Eu não sei como se pronuncia corretamente. Já tá acabando, mas ele não é contra tipo de euforia. O euforia feminino que as pessoas falaram. Mas é gostoso, é um perfume forte. E se você gosta de um perfume aí mais forte, compre ele que você vai gostar. Eu tenho esse aqui, o Jupe Homewide. Eu tenho dois dele. Acho esse perfume sensacional, bem selvagem mesmo. É aquele perfume que eu gosto de usar ele em balada ou pra ir a algum show, alguma festa assim. Eu uso esse senhorzinho aqui que eu adoro. Outro perfume que eu tenho aqui, gente, é esse aqui da Avon, como eu disse pra vocês. É uma linha que eu gosto muito. É o Poo Blanco. Esse é o Poo Blanco Noite. Gostosinho mesmo, viu? O custo-benefício maravilhoso dele. Vamos logo pra esse Pink Sugar aqui. Tem um muito... Tem a galerinha ali atrás, vocês estão vendo ali, ó. Do Pink Sugar. Tem o Pink Sugar, Gold Sugar, Steel Sugar e o Black Sugar. E tem o Pink Sugar também sensual que tá aqui atrás. Já, já, que eu vou mostrar pra vocês mais. É os meus docinhos, né, gente? É a minha confeitaria aqui que eu tenho na minha coleção. E eu já vou dizendo pra vocês. Me siga lá no Instagram, arroba Perfumes ao Léo, sem acento. Me siga lá que eu estarei seguindo de volta. Esse aqui é o Pink by Paris Liseu, o contratipo do Dutch Cabana feminino. Esse aqui, ó, contratipo dele. Já vou mostrar pra vocês. É o Light Blue. Do Dutch Cabana tradicional, não. O Light Blue. Cara de um focinho do outro. Só que a projeção da Paris Liseu e projeção é um pouco menor. Não é tão forte igual esse aqui da Dutch Cabana. Mas é muito similar. Se você estiver procurando um similar do Light Blue, pode comprar esse Pink. Que você vai ficar bem satisfeito. Coffee Man, perfume gostosinho que o Boticário tem. Discreto, mas que faz ali, né, o... Que faz ali a sua postura correta no mundo da perfumaria. Tem esse gatinho lindo aqui. É o Meow, da Katy Perry. Meow. Muito gostosinho mesmo. Perfume de celebridade, né, gente? Perfume de celebridade é aquilo. Não muda muita coisa aí. Tem esses Bar Splash que eu adoro da Natura. Esse aqui é maravilhoso. Esse frambuesa e pimenta rosa, gente, é quase um perfume. Você pode falar que ele é um perfume que as pessoas vão acreditar. Tem esse aqui de frutas vermelhas que é gostosinho também. Tem esse aqui que é sensacional. Aconchego lavanda e baunilha. É o meu melhor, gente. Esse lavanda e... E vanila, né, baunilha. É um perfuminho sensacional. Estou muito triste com a vontade de ter tirado ele aí do mercado. O Alexandre diz. Sério que você gosta do Terry? Seria o Teddy Hermes? Eu adoro ele. No início, meio que me arrependi. Mas agora eu estou apaixonado. Diz o Danilo Silva. Reinaldo Correia. Se entrar formiga aí, você está perdido. É muito doce. Não é mesmo? Aqui o doce faz parte, gente. Amo. Tanto para comer, tanto para passar na pele. Minha pele é de jacaré, gente. Não sei a pele de vocês. Posso passar perfume que não fixe. Tem esse abeixo e flor de cerejeira que é gostosinho também. E Natura. Se você estiver assistindo bem, você poderia mandar uns perfuminhos aqui para cá, né? Sou fanzão de vocês. Tem esse aqui também. Frutas tropicais. Que é uma delícia agora para vocês usarem no verão. Onde tem calor. Porque aqui na minha cidade tem verão. Mas calor que é bom, não tem não. Sol. Nada disso tem. Olha o senhorzinho aqui, gente. Olha o sorrisão da Julia Robert aqui. O nosso La Vie Es Belle. Acho que se pronuncia. La Vie Es Belle. Acho que se pronuncia corretamente assim. Amo esse senhorzinho aqui. Uso pouco porque eu fico usando muito Paradise. Da Fitoderme. Que é um contratipo bem fiel. Tem esse man aqui que... Diga-se de passagem. Decepção. Gostosinho, mas não fixa e projeta praticamente nada. Nada, nada, nada. Tem um perfume aqui. Não. Dois. Da Casa Cuba. Eu tenho esse Night. E tem esse aqui que é o Green. Tem esses dois aqui. Gostosinho também. Gosto dele. Esse aqui é mais docinho. Esse aqui é mais na pegada verde. Herbal. Organizando e mostrando para vocês. Tem perfume da Jiquiti aí, Léo? Tem sim. Tem um uso Black. Que eu ganhei também de Amigo Secreto do YouTube. Muito gostoso mesmo. Me surpreendeu a Jiquiti. Com a perfumaria deles. Mostrar mais para vocês, gente. Ao viver assim. A gente vai dando jeito. Oi, Reinaldo. Oi, Camoral. Amaral. Vou dizendo oi para vocês aí. Rapidinho. Fafa Almeida, oi. Felipe Souza, oi para você. Danilo Silva. Continuar. Anderson, Gustavo. Ficam ligadinhos aí. Vai comentando o quanto eu mostro mais dos meus perfumes. O Portinari. Poderia faltar a dele? Não poderia faltar a ele aqui na minha coleção. O personal da academia usa muito ele. Acabei perguntando que perfume era ele. Ele foi o Portinari. E eu achava que Portinari era mais para usar à noite. E dá para usar tranquilamente ele de dia. Olha o Jupe Home aí. O tradicional. Gostosinho ele. Gosto de usar em ocasiões mais sérias. Se é que vocês me entendem. O Jupe Home Wide. Não é que você gosta mesmo dele, hein? Para ter dois. É, minha gente. Eu gosto muito dele. Eu gosto de usar ele em baladas, em festa. Mas à noite... Gente, eu estou com vergonha. Sabe por quê? Onde eu estou colocando os perfumes? A poeira está rolando solta aqui. Esse aqui, gente. Esse aqui é um caso sério. É um amor. Que vai durar a eternidade. Você cita, gente. É o melhor perfume que a Oboticário tem. É o melhor perfume nacional. Posso até dizer isso. É o melhor perfume nacional que eu conheço. Esse perfume, gente. É sensacional. Esse perfume é maravilhoso. Esse perfume é tudo de bom. Se você ainda não tem, gente. Corra no Oboticário. Vai sentir o cheirinho dele. O meu já está acabando. É um perfume... Olha... Fico até sem palavras com ele. Ele é bom demais. Que nem diz o Danilo Silva. É bom mesmo. Agora um que eu tenho, gente. Na minha coleção. E é bomba. Você tem que sair correndo. É o Kenzo. É o Elefante by Kenzo. Gente, esse perfume aqui. Uma gota dele. Mas vai fazer um efeito. É um furacão. É um vulcão. Um vulcão de lavas é uma gota desse perfume. Ele é super forte. São especiarias bem, bem intensas mesmo. Uma gota é o suficiente para você já arrasar aqui esse perfume aqui. É incrível. Incrível. Se você conhece, diz aí para mim o que você acha mais desse perfume. Olha esse aqui. Iva Salaham. Eu esqueci o nome dele. É o Manifesto. Esperava muito, mas não é tudo isso, viu, gente? Outro água de chuchu aqui. É esse Elefante aqui do Empora Armani. Frasquinho simples. Olha que o nome dele é esse aqui tudo, gente. Lui, Rir, Eu. Não compre. Resumindo a missa para vocês, não compre. Valentino tem esse frasco lindo. Eu acho esse frasco tão bonito, mas tão bonito, gente, que eu fiz um aromatizador de ambiente com um frasco igual a ele. Se vocês querem, gente, que eu ensino a vocês a fazer aromatizador de ambiente, me diz aí nos comentários que quem sabe eu trago aí mais para vocês. Ó, mais uma linha aí da Todo Dia Edição Especial. Esse aqui é o limão, lima e flor de laranjeiro. Alexandre, eu falo do jardim mediterrâneo. Por favor, estou usando bastante ele. Ele é fácil de gostar dele. Ele é maravilhoso. Já já eu chego no meu jardim, gente. Vou mostrar o meu jardim aí para vocês. Vou mostrar agora, já que o nosso amigo pediu. Vou mostrar para vocês. Imagina cenoura, couve, flores, jardim com plantação. É esses jardins aqui. Eu tenho um jardim solenil, que é maravilhoso. Eu tenho esse aqui que é um jardim soletóide. Eu não sei a gente pronunciar corretamente, então vocês me dão aí um desconto. Além de ser lindo o frasco, o cheiro dele é super aconchegante, refrescante. Ai, gente, maravilhoso. Maravilhoso, se eu pudesse eu teria todos. Esse aqui eu tenho que até usar mais. Um jardim mediterrané. Incrível, né? É o que eu mais tenho e é o que eu faço que eu acho mais bonitinho. E tipo, cheira sensacional. Às vezes você pensa que é um perfume fresco para usar no dia a dia. É, você pode usar no dia a dia, mas você pode usar ele de noite tranquilamente. Que é um perfume noturno mais intenso. Ou é um perfume fresco mais intenso que se pode sim usar na noite. Esse é o Nutressol. Vou dizer para vocês que eu jogo as minhas caixas fodas. Ele é cheio de purpurina. E eu tenho um dó, gente, de jogar fora a caixa desse perfume da Lancome. E eu vou mostrar para vocês. E minha pele, como é de jacaré, não está fixando muita coisa. Eu vim com esse lacinho preto aqui, como se fosse a dama da noite. Não tem notas de dama da noite. Mas eu considero ele como um lave e belle mais fraco. Não mais fraco no positivo, mas suave. Vamos dizer assim, eu acho ele mais suave. Perfume de celebridade. Lady Gaga, que eu amo muito. Tem até resenha dele aí. O Danilo, alguém usa perfume da L'Occitane? Você acredita que eu não tenho nenhum perfume, gente, da L'Occitane? Esse é o Fame da Lady Gaga. Gostosinho. Perfume de celebridade. Esse Obliv da Britney Spears é um dos perfumes que eu mais gosto da Britney. Ele é bem diferenciado. Até pensando em usar ele hoje. Não sei se estou pensando em usar ele ou um outro que eu vou pedir a opinião de vocês. Tem esse aqui, que eu acho que é o Royal da Katy Perry. Não, é o Killer Queen da Katy Perry. O Royal é o azul. Eu não tenho. Tem esse aqui da Fioruti. O Pegasus, que é muito gostoso também. Tá ele aqui. Vou até colocar ele aqui embaixo, que o lugarzinho dele é aqui embaixo. Euforia da Calvin Klein. Perfume espetacular, maravilhoso. Olha, eu uso esse perfume, gente. Mas esse perfume, sim, eu imagino uma mulher muito elegante usando ele. E um homem elegante também usando ele. Por que não? Acho ele muito gostoso. Tem o Essencial da Natura, que está acabando também. Exclusivo floral. Tem o Silver Scent Intense. Perfume maravilhoso. Cheiro de house uva verde. Gente, não esqueça de se inscrever no canal. De clicar no dedão para cima para me ajudar. E compartilhar aí nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, eu estou lá no Instagram, viu? Arroba Perfumes Auleu. Perfumes Auleu. Me segue, que eu estarei seguindo de volta. Esse aqui, ó. Sou fã. Intense Euphoria Man da Calvin Klein. Um dos meus perfumes favoritos. Indico para você. E esse aqui, gente. Eu vou até ser corajoso de falar para vocês comprarem ele no escuro. Que vocês vão gostar, sim, dele. Britney Spears bombando aqui. Até acabou, gente. Não tem coragem de jogar fora. É o Cosmic Radiance da Britney Spears. Eu tenho também o Radiance em seu Cosmic. Maravilhoso esse perfume. Tem o Fantasy. Fantasy Midnight. É um Midnight Fantasy. Esse aqui, que é muito gostoso. Tem um cheiro de melancia com floral. Eu acho que é o Island. Isso mesmo. É o Island Fantasy da Britney Spears. Esses dois da Rihanna, que são sensacionais. Eu sou fã da Britney Spears. Mas, olha. A Rihanna superou todas as celebridades mesmo, gente. Todas as celebridades ficam em um chinelo com a Rihanna. Com esses perfumes dela. Eu tenho esse aqui, que é o... Deixa eu ler pra vocês aqui. Rebel Flea e o Rebel. Sensacional. Além de eu amar o comercial e tudo. São os melhores perfumes de celebridade. A Márcia Regina de Souza. Nossa, Léo. O que linda sua coleção de perfumes é meio. Obrigado, Márcia. Danilo Silva. Léo, o meu Jupe Home chegou sexta. Você já usou? Conhece? O Jupe Home é esse aqui, ó. Até mostrei já pra vocês ele. Aqui ele, ó. Gosto sim ele. Eu acho ele um perfume muito sério. Sabe? Um homem advogado, um homem mais sério. Me remete a isso, o cheiro dele. Olha só, gente. Os meus angels, os Thierry Migler. Esse aqui embaça tudo. Não adianta você limpar esse de metal, que ele acaba sujando tudo. Sem palavras pra eles, né, gente? Perfume intenso e gostoso. Tô com esse aqui também, que é o Wayman Piri Havani. Um dos meus favoritos. Tô achando que eu vou usar ele no ano novo. O que vocês acham? Me diz aí nos comentários se vocês acham que é uma boa. Tenho o Body Kouros também, do Yves Soloran. Meu parceiro não gosta dele. Mas eu amo. É um couro muito, muito gostoso mesmo. O melhor perfume de couro que eu já senti na minha vida. Let's Say Pour Home, do CMIAC, que no início eu não gostei. Hoje eu quebrei a cara e hoje já gosto dele. Não gosto necessariamente, gente. Nos últimos tempos. E aqui tá a minha coleção, gente. Da Colina. Tem o Black Sugar, o Pink Sugar, Gold Sugar, Steel Sugar, que é um cheiro de metal muito engraçado. Quase não dá pra sentir muito dele, esse aqui. E o Pink Sugar, Sensual e do Toilete, que é muito gostosinho mesmo. Ele é muito intimista. Esse perfume, ele prega na sua pele. Ele não projeta, mas ele prega muito. Bem, gente. Essa foi a minha coleção. Desculpa qualquer coisa aí na transmissão ao vivo. Um abraço pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo aí. De eu ter mostrado mais da minha coleçãozinha. Claro que não tem perfumes muito caros. Não tem perfume aí muito, né, de aquisição. Acho que tem que pagar muito. Mas, assim, é os que eu gosto. É os perfumes que eu uso aí no meu dia a dia. E do meu jeitinho humilde aqui, eu quis compartilhar mais com vocês. E eu espero que 2018 seja um ano maravilhoso para todos nós. Que seja um ano, assim, sensacional mesmo, sabe? Que todos possam realizar seus sonhos. Que seja um ano melhor que 2017. Vamos agradecer pela saúde. Vamos agradecer, né? Saúde é principal. O resto a gente corre atrás. E é isso, gente. Continue comigo. Vou continuar com vocês. Me sigam aí no Instagram. Não esqueçam. Perfumes ao Léo. E que, da mesma forma que vocês desejam o melhor para mim. Que Deus me abençoe. Eu quero que Deus abençoe todos vocês. Com muito, muito, muito cheiro gostoso. Com muitos perfumes legais. E continue comentando aí embaixo. Me dizendo quais perfumes vocês estão achando sensacionais. Que vocês estão achando maravilhosos. Que vocês estão gostando. E me indica, né? Quem sabe eu trago mais para vocês. Um forte abraço. Não esqueça de se inscrever no canal. De clicar no dedão. E, claro, não se esqueça, né, gente? De compartilhar as redes sociais de vocês. Se vocês estão gostando. Agora sim, eu vou indo até 2018, minha gente. Com muitos vídeos legais para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.